Salve, salve família! Mais um vídeo pra vocês do canal GF747 na área Tamo ajeitando a câmera aqui Bora! Varsagrange O papo hoje vai ser... Presidência Brincadeira Então hoje eu quero mostrar pra vocês aí Que não vou conseguir mostrar na verdade, né? Porque eu não vou mexer no aplicativo Vou só bater um papo com vocês, certo? Quero falar que hoje, no dia de hoje Tá tendo um clube 6 estrela na Uber Em vários estados, né? E aqui em Cuiabá não tinha ainda E agora tá tendo Só que a meta que os caras tão dando Pro clube 6 estrela lá em outras cidades É muito melhor que aqui Aqui você tem que fazer 50 viagens De sexta-feira à noite Pra o domingo, certo? Só que é contabilizado por partes Porque se você corre só no sábado de dia Entendeu? Vai valer Mas se você correr no domingo Parece que tem até um determinado horário Pra cumprir Só que eu acho errado a Uber fazer isso Por quê? Porque Cuiabá É uma cidade Onde que tem muita corrida Realmente você faz até 700 viagens ao mês Porque o percurso é muito pequeno Às vezes é 8, 7 quilômetros Entendeu? A maioria das corridas Às vezes não é isso que acontece E aí o que que acontece? De repente o cara pega Nossa, eu não tenho como mostrar aqui pra vocês Mas eu fiz a curva ali embaixo Você imagine toda essa reta Aí lá na frente tem uma rotatória Na rotatória eu deixo o passageiro As pessoas pegam o Uber aqui em Cuiabá Pra andar um trajeto de até 3 quilômetros Certo? Então A cidade ela não favorece nesse ritmo que eles querem Porque a noite Se você ficar a noite pra fazer 50 corridas De sexta pra sábado E sábado pro domingo Você vai ter que ficar mais de 12 horas online Mais de 12 horas online Porque aqui é É É As corridas Corrida tem Dá pra você ganhar um dinheiro Mas o problema É que você vai cancelar Você às vezes cancela por dia E Nada, nada Aqui umas 5 viagens 5 viagens por dia É muito cancelamento Mas não é porque você quer É porque tem muita gente ainda Aqui em Cuiabá E Varzé Grande Que faz a gente de otário De otário como? Chama E tá lá no prédio E aí a gente Acaba ficando estressado Porque, pô Já se passaram 5 minutos Aí tem os 5 minutos de espera Lá Que a Uber tá cobrando Mas aí O que que acontece? Quando a corrida é no dinheiro Sempre vai dar merda Por que que vai dar merda? Porque o passageiro Ele não foi avisado Que passando os 5 minutos de espera Vai ser cobrado tantos minutos Mas esses minutos Eu até hoje Eu não consegui compreender A forma de cobrança Por que? Porque às vezes você Esperar lá 5 minutos Aí com 7 minutos O passageiro chegou Certo? Você espera mais 2 minutinhos Ali de tolerância E não dá muita diferença Entendeu? Então às vezes Compensa mais você cancelar Receber os 375 Do que ficar perdendo tempo lá Porque às vezes tem um outro passageiro Que você vai buscar Que já tá esperando Que já tá na ansiedade ali Esperando você Pra Pra embarcar no teu carro E ir Porque ele tem um horário Pra cumprir Ele tem um negócio A meta dele lá Pra fazer E aqui Em Cuiabá E Varza Grande Acontece isso Que eu acho chato Outra coisa Que eu acho Que eu não sei Se é igual Ou é varia De estado por estado É que é o seguinte O passageiro Chama Você vai até ele Pega ele Aí se ele falar Assim pra você Tem como você me esperar Você vai falar que não Por que você vai falar que não? Porque É muito Pouco Que você vai ganhar Pra no final Contabilizar Aquela conta Certo? Tipo Você vai Uma vez eu fiz o teste Pra ver A mulher chegou e falou assim Pra mim Ó Eu vou fazer a minha Prova de vida Você me espera? Eu falei assim Vou esperar Vai ser a primeira vez Porque eu nunca esperei ninguém Eu quero ver Quanto que paga Eu fiquei 45 minutos Mas Já tava quase Pra finalizar O meu dia Entendeu? E não era uma coisa Ela queria Porque ela tava Com a perna Realmente Machucada Então eu fiz Então eu fiz o favor Pra ela De esperar Como eu já ia embora Eu não tinha mais Pressa de correr Então eu falei Beleza Eu vou esperar Cara Eu fiquei 45 minutos A Uber ainda Ficou com 48% Daquela corrida E eu ganhei 15 reais Então Hoje Meu conselho É Para todos os Ubers Todas as pessoas Que querem entrar Como Uber Não vamos Acostumar Passageiro A falar Tem como você Esperar? Não Não tem como Eu não posso esperar Infelizmente Eu não posso Entendeu? Vamos ser honestos Falar Não compensa Pra mim Eu não vou esperar É assim que eu fiz Depois das demais Corrida Certo? Então esse é o conselho Que eu dou pra vocês E 99 Tem muita gente Que pergunta pra mim De 99 Cara A 99 Ela aqui Ela chama Até bem Mas o problema É igualzinho Os outros estados Tem A disputa Do dedo Que eu acho Errado Então Eu não Faço 99 de dia Eu corro Só Pelo Uber 99 eu faço A noite Por quê? Porque o Uber Até eu chegar No passageiro E ver O rosto dele Eu não vou saber Pra onde Que ele vai Então pra mim Não cancelar Eu vou E faço 99 Eu prefiro Que mostrasse Pra onde vai Apesar Que Queima A plataforma Num determinado Tempo Por quê? Porque tem muito Motorista Que quer ficar escolhendo Aí ele fica Naquela briga De conversa Com o cliente Com o passageiro E fala Vou É Tem como você Cancelar essa corrida? Não Eu não posso cancelar Cancela você Aí fica naquela Tempo E acaba te atrapalhando Também Eu acho Que qualquer Corrida Vale a pena Qualquer corrida Vale a pena Às vezes o desloque Que aconteceu Pra uma corrida De três quilômetros Se você andou dois Pra pegar o passageiro Às vezes Entendeu Compensaria Cancelar Mas às vezes Faça Porque às vezes Você pega a pessoa Leve ela mais pra frente Você recebeu Pra repor O combustível Sem falar Que se a gente Raciocinar A gente vai ver Que qualquer Aplicativo Hoje É muito melhor Do que Você trabalhar De uma carteira Assinada Porque hoje Tanto o comércio Como Locadora Como Aeroporto Não estão pagando Mais que R$1200 Você tá entendendo Então se você Qualquer pessoa Em sã consciência Entrar Nos aplicativos Você vai perceber Que você vai tirar Mais de mil reais E também Não adianta Você ficar Igual o louco Entrar No aplicativo E ficar rodando Ah vou rodar Doze horas Que eu quero fazer R$300 Por dia Não Estipula Uma meta De R$150 Certo Por um aplicativo E o outro Aplicativo Você vai E repõe Seu combustível Como que eu faço Eu estimulo R$150 Pelo Uber Durante o dia Assim que eu fiz R$150 Na plataforma Eu já desligo O app E vou embora Quando é A noite Porque eu só faço De manhã E a noite Quando for Na parte Moduna Eu inicio Às sete da noite Assim que Acaba o trânsito Pela R$99 Assim que eu Recardei O valor De R$50 Primeira coisa Que eu vou fazer É parar E pegar Esses R$50 E abastecer No outro dia Vai o que filho Quando chegar Eu vou Apeitar Tá Você vai pegar Aquele R$50 E você não vai Mais tanquear O seu carro O que que você vai fazer Você vai pegar E vai Separar R$150 Que eu ganhei R$50 Que eu vou pegar Eu vou abastecer Meu carro Ou seja Depois de tanqueado O seu carro Todos os dias Você vai colocar R$50 No teu carro Você vai Reparar Que você vai ter O ganho O ganho Seu vai ser Contabilizado Exatamente Igual Você vai ter O dinheiro Todos os dias Vai receber Aquele por semana E vai ter O seu ganho Pra economizar Não adianta O cara Enfiar A cara Horas e horas Em aplicativo Sem saber Administrar Também O seu valor Eu aconselho Que você Pegue Faça Metade Num horário E metade No outro Reponha Aquele Que você Estipulou Pra O abastecimento E o outro Você guarde Pelo menos Uma semana Faça o teste Depois você me fala Esse é o meu conselho Então Como eu já não tenho Mais quase nada Pra falar Daí a nossa Várzea Grande Querida Várzea Grande Eu gosto daqui Eu gosto de fazer Corrida aqui Porque aqui é Corrida tudo perto E qualquer lugarzinho Que você vá Aqui pela 99 É 10 anos Pelo Uber Dá 8 reais É muito boa A cidade Acho que As pessoas Deberiam investir Mais aqui na cidade O comércio Isso aqui é bom O trânsito Aqui é maravilhoso Aqui não tem Tempo ruim De trânsito Acho que vale a pena Eu saímos lá Da região Do Shopping Cuiabeiras Retornando aqui Pra Várzea Grande Região Do aeroporto É a casa Da minha mãe Aqui Eu moro No Costa Verde Então A gente tá Indo lá Na minha mãe Porque a gente Vai voltar ainda Vamos voltar No Jair Bolsonaro Aplicar o 17 Vamos ver No que vai dar Vamos apostar Numa melhora Para o Brasil O vídeo de hoje Vai ser isso Logo mais ali Na frente Próximo do aeroporto Já vou encerrar Obrigado Aqueles que comentaram Obrigado Aqueles que se inscreveram Minha intenção Não é ficar famoso Minha intenção É dar um conselho Às vezes Eu fico falando Sozinho no carro Aí eu comecei A assistir YouTube Porque me falaram Que YouTube Tem conteúdo Muito bom E aí eu comecei Por que que eu não começo A falar Com a câmera ligada Às vezes O assunto que eu tenho Pode ser influenciado Em vários outros departamentos Aí E outras áreas Como eu trabalho De Uber Deixei aí Meu conselho Para aquelas pessoas Que trabalham De Uber E vai trabalhar Shopping Sempre que Bars É grande Maravilhoso Esse shopping Adorei Nossa Velho Aí O flagra Aí Flagra De barbaridade Pelo amor de Deus Gente Ó Brasil Isso aí é Brasil Tem que arrumar A gente para punir Esse povo Que quer parar ali Meu conselho Uber Procure sempre Um lugar alternativo Que você possa parar Mesmo se o cliente Fica bravo Contigo Porque É melhor você Parar em um lugar Seguro Do que um lugar Inapropriado Residencial Chardinha Aeroporto Chegamos Um abraço Até o próximo vídeo Quem quiser se inscrever Se inscreva Quem quiser compartilhar Compartilha E até O próximo vídeo Fui galerinha